Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estamos aqui com mais um vídeo e eu quero mostrar para vocês aqui para que a galera entenda, muitas vezes, alguns dos motivos da máquina não centrifugar ou fazer um barulho cruel na hora que está lavando. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de perto, né? Vamos aproximar um pouquinho a câmera aí para ver se fica legal, para que a galera possa entender melhor, porque muitas vezes vocês encontram problemas desse jeito na máquina através dessa peça ou de alguma outra que está aqui atrás. Vamos mostrar já. Sua máquina, sua máquina de lavar roupa, vamos lá, está com um problema e esse problema é o seguinte, na hora dela centrifugar, aparentemente parece que está tudo bem, mas na hora de lavar ela começa assim, um chorinho, né? Vamos ver se eu posso mostrar mais ou menos como funciona esse chorinho, esse barulho esquisito que a máquina faz, vamos ver. Só que ele é mais rápido aí, né? Porque faz uma cantiguinha, né? Tipo assim. Às vezes fica bem fraquinho o barulhinho e de repente aumenta. Tipo assim, ela vai lavar. Fica assim. Esse barulhinho. Tá, tudo bem. Vocês não sabem o que fazer. Certo, pessoal? Não sabem como resolver. Aí eu vou tentar ajudar aqui nesse vídeo para mostrar para vocês o que é esse barulhinho quando você colocou a sua máquina para lavar roupa. E ela centrifugou até bem. mas na hora de bater começa trim, 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 trim. Parece que está falando rim, rim, né? Rim é bom laçado, né? E não, não mata. Deixa eu ver se eu consigo resolver para vocês. Eu vou pegar uma chave 13 porque nós vamos precisar exatamente nesses casos aí de uma chave 13. Pode ser L, pode ser o de boca, desde que seja uma chave de 13 milímetros. Vamos ver qual é a chave. Aqui tem muita chave. Mas às vezes na hora que procura a 13 não está na mão. Mas aqui eu vou pegar uma 13 vou pegar uma chave 13 L. Mas vocês podem pegar uma dessas aqui mesmo. É mais fácil até. Mas eu vou pegar uma 13 L que para mim aqui é indiferente. Vou mostrar por que a máquina faz aquele até antiguinha. Para lá e para cá cada vez que bate. Você não sabe o que é, né? Então eu vou explicar para vocês. Como eu já falei, gente. Eu estou ensinando e mostrando vídeo para pessoas que estão aprendendo. Não estou interessado aqui em ensinar você se você é profissional. Você sabe tudo. De repente vai falar até que sabe mais do que eu. Beleza. Parabéns para você. Eu não vou discriminar. E nem vou dizer que você está errado. Se você sabe melhor que eu. Amém. Que Deus abençoe que o senhor vai aprendendo mais ainda. Que é bom saber, né? Saber não ocupa lugar. Então eu estou ensinando pessoas que não sabem, que não têm experiência. Só que uma coisa eu digo. Se eu ensinar, faça. Porque no meu vídeo não tem brincadeira. Nem mentira. Nem engano. Nem simulação. Eu posso simular que está estragado e mostrar para vocês como resolver. Porque vocês vão precisar. Porque com tantos anos de oficina eu posso mostrar para vocês cada detalhe de uma máquina. Vamos lá. Está fazendo barulhinho? Quando lá... Para lá é um barulho. Para cá é outro. Então faz isso aqui. Afroxa essa porquinha aqui. No meio aqui. Tem uma porca 13. Segura a correia aqui. Para não tirar a correia. Segura a correia junto para não machucar a mão. Fica mais fácil de prender a polia. Segurar a polia sozinha não tem como. Então com a correia é mais fácil. Prenda ela e segura. Da direita para a esquerda. Aí. Froxe. Froxou. Uma volta ou duas nessa porca aqui. Normalmente ela não vai mais fazer aquele barulho. Tá? Não vai mais fazer aquele barulho. Certo? Mas se vocês não estão satisfeitos o barulho parece que continua. Então eu vou mostrar aqui dentro. Tá? Se o barulho ainda não é legal não é um barulho bom agradável eu vou mostrar o que vocês podem fazer. vamos soltar essa peça aqui como tia total. Normalmente 90% dos casos resolve quando eu ensinei ali que é só afrouxar uma volta ou volta um pouquinho essa porca aqui e ir testando. Na hora que parou o barulho tá beleza. Só não pode afrouxar muito porque senão a porca pode cair depois. Olha aí. Vou tirar ela fora e vou mostrar aqui. Tá bem firme, hein? Isso significa o que? muito tempo sem mexer na máquina, né? Máquina boa não dá muito problema. Então quer dizer dificilmente a gente mexe nisso aqui quando a máquina é boa. Agora quando a máquina é ruim e vive passa uma semana no luta no conserto, né? Depende muito dos técnicos das pessoas que consertam porque tem gente que conserta que nunca fica boa, né? Olha aí, gente. Vocês estão vendo como é difícil tirar essa peça aqui. E é uma peça que trabalha praticamente solta. Só que em algumas máquinas elas vai prendendo. Por que que prende? Aqui, como eu falei pra vocês em um outro vídeo tem muita maresia. Esse negócio do mar aí. Muita maresia. Daí a maresia faz com que essas peças fiquem ferrujadas. O plástico em ferrugem junto com o ferro, tá? prende. O plástico não pega ferrugem mas ele gruda porque o ferro fica ferrujado, né? Olha aí. E agora vocês estão vendo eu aí sofrendo pra tirar essa polinha. Tem que forçar um pouco senão ela não sai. Um pouco cai da lado. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Se ele ver que tem que fazer um pouco de força ele já desiste. Já aqui não, né? Eu comigo não tenho esse negócio de desistir. Ou sai inteiro ou sai quebrado. Ou inteiro em pedaço sai, né? Tá? Agora vamos tirar correr pra poder ficar mais fácil pra puxar isso aqui, ó. Vamos tirar ela aqui. Vai balançando ela aqui, ó. Coloca um pé cada lado aqui, ó. A firma com o pé e vai fazendo isso aqui, ó. De um lado e pro outro. Tipo uma alabanca. Olha aí. Ela já tá se mexendo. Se ela tá se mexendo quer dizer que ela tá saindo. Só não vai botar toda a força aí. Porque a hora que ela sair você cai pra trás daí. Vai pra trás de costas, né? Então tem que você puxar ela devagar experimentando observando quando a força soltando você não faz mais muita força vai diminuindo a sua força deixando mais leve, né? Que é fácil de cair e se machucar. Então cuidado no trampo aí. Mãe, eu tô diminuindo já a força porque ela tá saindo mais ligeira agora. Devagarzão. Deu um suador aqui. Vai sair, ó. Vou soprar pra tirar a poeira. Olha ali, ó. A maresia pega ali dentro faz uma ferrugem e vai acabando com os dentes as estrias disso aqui. Na realidade não só isso. Até aqui, ó. Dá uma olhada. Olha a quantidade de ferrugem aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Passar uma graxa. Vamos pegar uma graxa passar um pouquinho de graxa ali e vai ficar legal. Tira essa ferrugem e melhora um pouquinho da situação. Só um instante eu vou pegar uma graxa aí, gente. Eu acho que essa latinha de graxa chega, né? É só mil gramas. Um quilo. Brincadeira. Só vai um lambuzinho ali, tá? Só vai uma sujeirinha de graxa. Não vai praticamente nada. Pra mim fazer mais legal eu vou colocar a graxa aqui, ó. Dentro desse tubinho aqui e daí coloco lá, ó. Engraxa bem aqui, ó. Tá? Que essa graxa vai acontecer o seguinte. Ela vai te proteger pra que depois não encha isso ali tudo de ferrugem, né? Porque essa ferrugem da marizinha do mar aí é pura... É tipo um sal, né, pessoal? Ela come, corrói tudo. Então perto do mar as coisas duram muito pouco. Até os carros aqui na região perto do litoral apodrecem tudo, né? Poucos carros aguentam. E não aguentam há muito tempo também. Pode ser carros de qualquer tipo de carros vai apodrecendo, né? A não ser que seja de plástico ou de fibra. Olha aí, ó. Coloquei de boa agora. Olha aí, ó. Saiu de boa também. Por quê? Porque a graxa além dela lubrificar ela protege contra a ferrugem. muito bom. Tem gente que tem nojo de graxa e hoje eu não tenho. Eu gosto de trabalhar. E se você trabalha com esses serviços aqui não pode ter nojo de graxa nem medo de sujar o dedo na graxa. Tem que ser mesmo decidido a sujar a mão, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês porque o barulho muitas vezes acontece. Se vocês afrouxou, como eu falei, a porca é uma volta, uma volta e meia ou de repente um pouquinho mais ou um pouquinho menos e continua o barulho quando ele tá lavando. Não centrifugando, lavando. Desse jeito. Então faz o seguinte. Tira essa peça aqui. Ela tem umas patinhas. Tem uma, duas, três, quatro patinhas. Aperta com a chave e puxa esse plástico pra trás. Aperta. Aperta pra destravar e puxa pra trás um pouquinho. Tá aí. Saiu na minha mão. Fácil. Daí quando ele sai ele solta os outros. Só cuida pra não perder a posição porque senão você não vai saber depois montar. Então aprenda, presta atenção no vídeo. Essa sai primeiro. Com ela sai todas essas aqui. Mais duas e mais a mola. São essas peças. Então aqui são três e com essa aqui quatro peças que vai no kit embreagem da Brastemp Consul. Brastemp ou Consul. Tudo bem. Então aqui coloca a mola de volta. Não tem nada a ver com a mola. O que vocês precisam observar é o seguinte. Se essa peça aqui tá grossinha ou se ela tá muito fininha. Se ela tiver grossinha tudo bem. Então ela não tá com defeito. Se ela tiver muito fina fica igual o fio de uma faca aqui. Em volta desse copinho aqui. Fica igual o fio de uma faca. Aí vocês podem entender que é hora de tirar e trocar porque ele tá danificado. Certo? E ele é um dos que criam os motivos. Faz o motivo da máquina ficar gritando daquele jeito que eu falei pra vocês aí. Certo? Então se vocês perceberem que ele tá fininho demais. Se essa peça aqui estiver muito fina troca. Ela tem a largura olha aí. Tá? Tem a largura digamos de duas ou três serrinhas de serrafero juntas. Certo? Se estiver muito fino ela tem mais ou menos a largura dessa aqui. Dessa beiradinha a parte mais fina aqui. Tá? Se ela não tiver assim quadradinha tiver fininha afiada parece um fio de faca pode trocar ela que essa peça que tá pifada. Tudo bem? Daí qualquer coisa troca o kitzinho completo porque isso aqui é baratinho. Esses kitzinhos são baratos. Então vamos colocar de volta. Então vocês já entenderam nesse vídeo porque muitas vezes a sua máquina fica fazendo aquele barulhinho quando tá lavando. Isso é nojento. Ninguém gosta. Quem lava não gosta quem ouve não gosta e ninguém vai gostar. Então pessoal muito fácil entender o que eu tô explicando. Como eu falei não tô mostrando em máquina estragada. Tô mostrando pra vocês como resolver o problema quando a máquina estraga. Tá? Se você tem uma oficina você vai ter que aprender antes pra depois consertar, né? Não vai poder aprender nas máquinas do cliente. Então por isso eu tô ensinando pra vocês que isso aqui é uma aula não é um conserto é uma aula de como resolver tal problema. Preste atenção acompanha o vídeo e se inscreva no canal. Beleza? Agora vou montar de volta aqui ó e vou tá encerrando mais um vídeo. Certo galera? Aqui ó tudo certinho tá? Agora já aproveita aí pra engraxar, né? Porque uma graxa que na realidade tava faltando. Porque se a gente não colocar graxa o que vai acontecer? Vai ficar pifando a máquina, né? Olha aqui ó tem que rodar livrinha assim ó livrezinho. Certo? E pra sempre fogada aí roda tudo ó roda o cesto inteiro. Ok? Agora eu vou colocar a correr dela e está tudo consumado. Ok? Muito obrigado se inscreve no canal compartilhe e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!